O assunto não declara a Rússia, se foi bancada a CNRT, Duarte Nunes, base jornalista síria-parlamento nacional, relaciona a declaração do secretário-geral do Partido Freitlin, Maria Elkathirine Behateten, coliga São Fon, Sela Morish. Duarte Behateten, vota-nibê secretário-geral do Partido Freitlin, qual lhe? Se acontecemos, e a decisão do chefe está no União, também o que não acontece da Baracona, mas o líder Freitlin declara o assunto Roma, se sai realidade, e a decisão presidente da República Nian. E o Baracona vê, como ele calcula, imagina, ele não sai posição presidente da República. Quando o Itácaro, aquele Santos Parita, ali que apresenta a coligação, ali que apresenta ampla, nessa forma, o governo. Quando o Itácaro, o primeiro-ministro, atorna o pedido de missão, significa que viabiliza a formação do governo Fon. Mãe bevince, chefe bancada Freitlin, Francisco Branco, rezeita a declaração de Rodehateten, decisão, chefe está do ter interesse Estado União, lá o estor partido Freitlin, que a secretária-geral Nian Karak. Também Branco considera a declaração, chefe bancada, Senerti, a nessa preconceito nebelalox. A primeira decisão, o Estado União, chefe do Estado do Ar, símbolo, Estado Timor-Leste Nian, nisso já sai decisão, turno e consciência, turno e interpretação, constituição. Lá hoje, também, Freitlin, Nian Karak, lá hoje, a doutora Marina, minha declaração, Sua Excelência Presidente da República, a doutora Tuir. Há não é preconceito, preconceito do barco, e tem irã, preconceito do barco, e tem precisa, corre, há, não se preconceito, não é? Então, tem que ator, e tem a, não se é Estado, então, mudar chefe do Estado, nessa a saída de decisão, tu ir, se é o Estado, minha visão, não, minha, a, minha, a, minha, a, minha, a situação, está de tomar nenhum. Ato responde a opção de, se é o Estado for, onde prevê recurso ICUS, no darmos opção de, se é o Estado, dele a opção do Partido Político, se é o movimento, Senerti, presidiu na coligação FON, Ramutuco Partido Conto, Partido Democrático, PUDD, o detenho frente a mudança, onde há que, da governação FON, no dar alternativa a, do racconto impasse político, não é? Há não, mas que, se é o Estado, se dá o decreto, a autorização, da demissão atual do primeiro-ministro, da Urma Tanruac, mas, bem, e essa semana, nem, a coligação FON refere, se apresenta o primeiro-ministro indesitado, da Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Fátima Pereira, Elugayo, Díamén.